Aqui tá, Jujuba, Jujubom. Bom, cookies, estamos aqui na capa do Roblox para fazer o que? Vou anunciar aqui a vocês rapidinho que vocês podem vir aqui, ó, tá bom? É, se vocês me conhecem, como eu já sou, se vocês são, se vocês me mencionaram nessa nova conta minha, vai aqui, ó, em seus amigos já jogaram, vai procurando, você vai achar o meu, tá bom? Aí eu vou dizer aqui, Tamara, essas coisas aí, em The Plastic. Vocês apertam nele, vai pra baixo, e você vai em Passe Evento, não, Passe Evento não, calma gente, ó. Passe e Equipamentos. Bom, você aperta nele, e gente, eu fiz algumas coisas, tá bom? Bom, eu fiz esses cabelos aqui bem baratinhos, tá bom? Se vocês quiserem comprar, eu vou estar agradecendo muito a vocês, só que não aparece pra mim, ok? E bom, o cabelo mais barato é esse, tá gente? Gente, por que ele é o mais barato? Porque eu, tipo, 3 Robux, Gabi? Porque se eu tô deixando 3 Robux, não deve ser um pouco mais caro? Não, gente, eu quero ganhar poucos Robux mesmo, não precisa ser muito. Aqui também, gente, coloquei bem poucos Robux, né, porque eu não quero ganhar muitos Robux, assim, tá? E também os cabelos, era bem caro, então eu decidi refazendo, né? E se vocês puderem estar comprando, vocês vão me ajudar bastante. E é isso, gente. Ah, e também como você entra, né? Como você pode... Como eu entro no seu jogo? Você vem... Tá vendo aqui, gente, tipo... Ó, tá vendo? Finge que... Ó, não, gente, calma. Ó, vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo? Vão vir nessas 3 pontinhas. E vai em Amigos. Tá? Vai em Amigos. Bom, depois que vocês forem em Amigos, você vai me procurar. Como eu não vou estar aparecendo aqui pra vocês, vocês vão me procurar. Depois, tipo, você me procurar. Deixa eu entrar no meu perfil aqui pra fingir que vocês já me acharam. Aqui, ó. Você tá no meu perfil. Aí vocês vão aqui em Criações, tá bom? Vão vir em Criações. E você vai vir e apertar no meu jogo aqui, gente, ó. Vocês vão vir e apertar aqui no meu jogo. Aí, quando você apertar no meu jogo, você vai aparecer nessa tela. Aí você já vem pra baixo e vai em Passe e Equipamentos. Esse foi o vídeo bem rapidinho, tá? Só pra mostrar pra vocês mesmo que os cabelos que eu fiz, tá bom? Então, um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.